e vê ressuscitar. Tá aí o tempo pra você conferir, já passamos de 31 minutos e o placar é 0x0 por enquanto, hein? Vamos lá, lá vai Yen, olha o lance, tocou o goleiro, tirou o Carréz de cabeça, mas que coisa, hein? Também o que leva a sorte o nosso nadou, olha de novo, olha o lance aí, a bola bateu na cabeça do Leclerc, com o Cascarino na área, e aí o Carréz mandou pra linha de fundo no escanteio. Aí o Cascarino, marcado pelo Carréz, lá vai Yen, olha o lance, tira a rabá, voltou o amor, bimba, bateu na zaga e vai a linha de fundo no escanteio. Mais um grande momento, outra vez Ferrer, e olha, tá muito perto do gol o time da Olimpíquia, hein? Olha o rabá. Lá vai Yen, olha de novo pra grande área, passou ali, Cascarino cabeça nela, quando passa pelo goleiro Leclerc, que tirou lá dentro. Incrível, incrível, mais um momento espetacular no ataque do Marseille. Tá aí o Cascarino, não tá entendendo por que a bola não entrou. Olha de novo, ó, ele cabeceia, o toque passou pelo goleiro Leclerc, tava lá no lado esquerdo, vou continuar. Essa jogadora, Becanovis. E aí, agora o Olimpíquio tem que ir pra cima, né, Silvio? Obrigatoriamente, a torcida continua vibrando, mas já se percebe um tom de impaciência. Inclusive nos próprios jogadores, o treinador Gilir, muito calmo, muito sossegado, né? O telespectador percebeu, ele dá pouquíssimas instruções durante a partida. O treinador não fez nenhuma modificação física, não trocou nenhum jogador. Agora vamos ver que tipo de modificação tática, de posicionamento, ele possa ter imposto a sua equipe pra esse segundo tempo. Aí a falta notada pelo árbitro. Transmissão no Campeonato Paulista. E você pode ganhar o carro 0-0, hein? A narração do Luiz Alfredo e o custo da ligação é 3 reais. Aí o Dib. Que joga de tiara, né? Como o bobã do Milan na Itália. Seis minutos em cima da pinta, tá aí? O Simba. E esse é o Rabá. A entrada na área, dois jogadores, outra vez do Marcel e na mesma bola. Toque foi feito pelo Açoá. Aí eu marquei. Bom, bom lance. Devo azar. Saiu ali de fundo. Brigou muito por ela lá, o Libra. Bateu no jogador Rabá. Outro lance, ela vem fraca agora pra Nadon defender. Olha como ela chegou no goleiro, nadou um. Olha só. O Colô joga uma bola linda pra ele. Veja bem. Ele adiantou aí e ele perdeu a chance de fazer o gol. Mas aí virou. Ainda tinha. Mas ele não teve mais a perna pra comandar o cérebro naquele momento, né? Adiantou. Tirou o Itutu. E olha como ela vai pro gol. É outro escanteio. Cascarino pediu. O cruzamento foi feito. O Rabá tirou de cabeça. Veja só. Passou. Vai ficar. Dib chute em cima do zagueiro. E ela vem pra linha lateral. Tá aí o Dib. É o grande jogador da partida, né? Pelo Marcel. Tá aí todas o Dib. Impressionante. Dois contra ele na marcação, ó. Aí ele perdeu pro Rabá. Que pra mim também é um outro grande nome do jogo. Do outro lado, sem dúvida. 14 minutos, 45 segundos. Esse é o centroavante. Becanovis. Ou Becanovis. É Becanovis. Becanovis. E o Gustavo. Aí mais uma vez, o Líbera. Ele disputa. Quando ele consegue levar, ele vai. Quando ele perde, ele sempre se joga, né? É vivo e sentado. É um jogador super tinhoso, manhoso, no mau sentido. O Juiz deu o pênalti. O que provoca até o sorriso irônico do técnico do Líbera e Michel Cavalier. Quero ver de novo. Olha só. Foi pênalti. O golpe de Judô impediu que o Cascarino pudesse prosseguir junto à bola. Foi seguro, 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 sem dúvida. É. Tá aí, portanto. Agora, não tem aquela história de pênalti vírgido. É ou não é, né? Foi falta, foi falta. Pois é. Na área, pênalti. É que o hábito, claro, tá bem? O mais perto do que a gente se... E de longe não se percebe a infração. Bom, é o Ferrer. Que já teve duas esplêndidas jogadas. E que é canhoto. Vamos ver então. Ferrer. É a chance do Marçal em fazer o gol que tanto buscou. Lá vai Ferrer. Olha o lance. Gol. Do Olimpique. Ferrer. Ferrer é o nome dele. Número 10 na camisa. Para a alegria da torcida do Olimpique. Balançando a gozeira. Bateu muito bem o pênalti. O goleiro saindo para o lado direito. Ele chutando para o lado esquerdo. No gol de Nadon. 35 minutos e meio. Olha o gol aí de novo. Ainda como ele bate de pé esquerdo. Nadon foi lá na direita. Foi com consciência a batida do Ferrer. 1 para o Olimpique. Balançando a gozeira, Ferrer. 0 para a equipe do Willi. E aí, Silvio. Aí é lá para fora, para fora. Na bomba do Sibierski. Da bola rolada pelo jogador Carreiro. Olha só. E ele ainda desviou ali. Parece um jogador div. É, eu tinha tido essa sensação de um desvio. Está entrando agora Tatariã. No lugar de Duham. Duham sai Manqui Tolando. O Tatariã. Que entra é um meio campista. A quebra. A quebra.